O que a gente vê que tá... Seu pai confia em mim. Tem que confiar em você também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui com Resident Evil 4 Remake. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa gameplay. O jogo tá muito incrível. Logo de cara eu já peço a todos vocês puderem dar um gostei no vídeo e compartilhar. Eu agradeço, tá? Convido a todos também a participar lá, a se inscrever no canal da Twitch TV. Tô fazendo um live recentemente do jogo lá. Então provavelmente nas lives lá eu já vou estar finalizando o jogo. E as gameplays tá um pouquinho atrasado. Certo? Peço desculpa a todos por isso. Mas estamos tentando... Estamos tentando trazer um conteúdo bacana para todos aí. Pega a escada. Jogar esse jogo no modo intenso tá sendo ridiculamente difícil pra mim, cara. Minas aderentes. Mas creio que com o costume... A gente possa... Conseguir se adaptar o mais rápido possível. Ah galera, link do canal da minha... Do meu canal da Twitch eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Na verdade de todos os vídeos que eu estou postando eu tô deixando o link lá. Para quem quiser... Tá indo lá, visitar. E assistindo as lives. Obrigada. Obrigada. Coleiro, resgatei a BB-Agui. Entendido. Ela tá bem? Afirmativo. Muito bem, Condorum. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora. E não deixe nada acontecer a BB-Agui. Entendido. Rápido. O tempo tá piorando. Desligo. É, tá bom. Tá bom, vou ficar. Vem. Tá. Vamos lá. Bom, a gente tem pra criar alguma, essa munição aqui eu vou segurar ela um pouco, tá? Tá, eu não sei quem que eu enfrento primeiro galera, se eu pego o pessoal dentro da igreja que vai sair depois, tentando de evitar de usar a faca, mano. Estão vindo, fica atrás. Ai meu Deus, o que é o problema dessa gente? Quebrei. Pega 12, Leon! Caraca! Ah, eu tô sem cura. Não, não tenho cura ainda, vai. Você tá bem? Tô bem, sim. Não tem cura ainda, vai. Não tem que entrar aqui com esses caminhos. É só oponendo. Não tem como se eu for caleitos de uma cruz. Como se eu for caleitos de uma cruz. Tomei ou não! Meu Deus! Ah, vou caleitos de um minuto. Muito bem, eu posso caleitos de uma cruz. Caraca, velho Eu acabei de me curar, seus merda Meu Deus, filha da mãe, deixa eu pegar esse cara, mano Vai, acende essa merda aí, vai Toma Meu Deus, que isso, cara Oh, tá ridículo isso aqui, mano Sem a faca tá impossível, cara Ah, é óbvio, é óbvio Que isso, seu merda Obrigada Disponha Ridículo, mano Será que ficou alguma coisa lá dentro da igreja? Não, né? Não, peguei tudo já Tenho mercadoria nova e duas Tenho produto novo em estoque, parceiro Chave do chalé do caçador Bom, a gente não vai voltar no chalé do caçador, então vou vender, tá? E vamos Reparar minha faquinha Eu vou Aumentar a capacidade de munição E a velocidade de recarga dela A mesma coisa da nossa querida metralhadora, cara Capacidade de munição Poder de fogo Velocidade de recarga E cadência de tiro Ah... Eu vou comprar o spray, né? Sniper a gente não pegou ainda Eu tenho que comprar, mas eu acho que a gente tá sem espaço Creio que por agora a gente não precisa pegar sniper, mano Creio eu, né? Não sei Ah não, cara Tem um cão selvagem Hum... Vou usar um ovinho de galinha Vamos fabricar a granada de atordoamento Porque a gente vai precisar E aqui dá pra fabricar o quê? Mais uma granada de atordoamento A gente precisa de recursos pra fazer mais munição Deixa eu ver se ele tem pra vender Não, não tem Pra trocar Maleta preta Aumenta a taxa de obtenção de recursos Ah... Não, ainda não, tá? Ah... Vamos lá Aumentamos aqui Aumentamos aqui Aumentamos aqui Sim... Bora Um tesourinho aqui Aqui tem alguma coisa Munição Pólvora Vamos lá, né? Quase que ele me viu ainda, hein? Tá, a gente tá usando uma faquinha normal Beleza Eu espero que a gente acha mais alguma, né? Vem, Achele, pra cá, pra dentro Vamos pra cá Primeiro, ó Porque aqui tem um tesouro pra gente pegar Eu só quero ir pra casa E eu também Quer dizer, na minha casa eu já estou, né? Mas aqui no jogo Queria muito ir pra casa Subir nas escadas Subir nas escadas Aqui, ó Eu me lembro muito bem aqui Beleza Só chuta aí, filha Já tá ótimo Dá um... Dá uma bicuda, vai Isso É uma casa Já vou combinar, né? Porque vai ser de grande ajuda isso aqui Retrato de um pai Recursos aqui Foto da fábrica Foto de uma criança e seu avô Câmera antiga Câmera antiga Mais alguma... Aqui, ó Beleza O que é que dá pra gente fazer? Munição de submetralhador, hein? Temos duas granadas, né? Dá pra fazer mais alguma coisa, cara? Munição de 12 Era ideal Ah, a gente vai precisar de Pólvora Que a gente não tem Ai, ai Vamos lá, né? Vamos ver o tanto que a gente vai morrer aqui agora Ah, tô aqui embaixo, filha É só você descer, hein? Relaxa Tá com medo do quê? Aqui não tem nada Pra cá pra trás Poderia ter alguma coisa, né? Não tem? Não tem? Tô escutando um barulho de um cão, hein? Olha ele ali, ó A gente vai morrer? Sim, bastante Talvez Vamos tentar levar ele pra longe Do... Olha se eu tivesse a Sniper agora, cara Eu acho que eu vou ir lá naquele vendedor Comprar a Sniper Venha, Ashley Aqui pelo menos A gente já fica mais seguro, né? Deixa eu já criar um espaço aqui pra colocar ela Eu vou fazer o seguinte, ó Meu inventário Hum... Colocar isso aqui na parte de baixo Beleza Beleza creusa De boa na lagoa Suave na nave Tranquilo no mamilo Firmeza na represa Tá, tô colocando isso aqui embaixo Porque eu vou tentar colocar Ahn... Como que fala? As armas Todas ali em cima Ela cabe assim? Ela cabe assim? Não, mas ela cabe assim Dá pra gente colocar isso aqui pra cá Uhum... Uhum... Vamos subir Essa munição Pra cá O ovo eu vou deixar lá perto mesmo E eu acho que só, hein? Deixa eu ver Um granadinho aqui, ó Acho que só A gente tem espaço agora Pra pegar a sniper, tá? Vamos lá O que que temos pra vender aqui? A câmera E... O veludo azul Vamos lá Ahn... Eu vou vender primeiro, tá? E agora a gente compra A nossa querida sniper Mira A mira a gente tem Essa aqui, ó Que pode trocar Tamo com 17 Vamos pegar só a mira Por enquanto Ahn... Sniper Aonde eu posso colocar sniper? Na parte de cima Vou criar um atalho Ahn... Já vamos Tá equipada E já vamos Criar um atalho Oh caramba Mano, eu ainda Tô me acostumando Com o inventário Dá pra eu modificá-lo Um pouco Eu modifiquei a... Velocidade de recarga Mano Cadência de tiro Vamos melhorar a cadência de tiro Vamos melhorar a cadência de tiro 10 mil Capacidade de munição Ahn... Velocidade de recarga Só Estamos um pouquinho sem dinheiro, né? Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Vamos lá Que temos um... Um totózinho Pra poder matar Será que a gente pode Atirar daqui Nos... Nos inimigos Ai caraca Que que é isso Calma Aqui é agredir, filhote Bom, já dá pra gente Fazer isso aqui Pra aumentar mais a vida Nem ferrando, cara Da peste Porra da peste Mano Que paulada, velho Mas eu acho que eu prefiro Enfrentar Eles aqui Solta ela, velho Ai, ai, ai Morri Nossa, que mentira, mano Pula, cara Calma, Ashley Calma, calma Deixa eu me curar Um pouco Pelo amor de Deus Câmera Ajuda também Caraca Caraca, velho Caramba Agora a câmera Não me ajudou Em nada Em nada Não dá pra fazer munição De... De 12 ainda, né Está por aqui Por aqui por cima Pelo menos Ah lá, ó Olha o danado Ali embaixo Ali, cara Ele não sobe Aqui, né Pelo menos Eu sei disso Caramba Cadê ele? Que isso? Olha quantos tiros Eu errei Ashley, eu queria Enfrentar ele Mas eu queria Que você ficasse Aqui em cima Meu Aê Vamos lá Pegar a nossa recompensa Né Não tô te deixando Relaxa, filha Relaxa Isso é só... Vem aqui, Ashley Abra aqui pra mim Por favor Por favor Obrigado Obrigado Munição Munição de 12 Olha aí A gente precisando Elegante Vamos ver o que Já dá pra combinar Nele, né 3 mil 4 mil Vamos colocar os dois De 4 mil E a gente já Já vende Já Pronto Vamos lá Vender E vamos Continuar Já fizemos o contrato Calma Vou aqui no vendedor Relaxa No mercador Aqui Cão selvagem Beleza Só esse aqui Que eu tenho Pra vender Tá, meu querido Você não tem Mais vida Pra poder Comprar, né Obrigado Vambora Cadê a Ashley Ela tá atrás Caraca Se teleportou Pra perto de mim Do nada Mano Que isso Calma aí Vai assustar Outro Quer assustar Tudo bem Mas Não desse jeito Né Vou pular aqui Ó Vambora Tem algumas Coisa aqui Que restaura Não, né Não tô te deixando Só estou Limpando o caminho Pra você passar Fica aqui Temos munição Erva 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 Bora Rápido Rápido Que estáis aí Podeis correr Sai pouco Ah, vai crescer A cabecinha Né Vem Ashley Vem Ashley Caraca Eu tive que usar Ah, mano Vou ter que usar Ah, mentira Oh, meu saco Deixa eu já usar Deixa eu já usar Vou atrás Vou atrás De você Já Ashley Relaxa Não Sai da Rápido Caralho Anda rápido Filho Caraca Velho Para onde você vai Ah, mentira Mano Caraca Velho A gente foi Tão bem Para poder morrer E aqui O cara Deu uma pesada Na cara Da Ashley Tá ferrado Agora Vou me vingar Agora Ele tá Ferrado Vamos lá Dá pra criar Não Caraca Caraca Cadê Caraca 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 É que ele vira pra cá muito rápido Ei, não dá pra pular Ah, não dá, é muito pequena a janela, cara Ah, não dá pra pular Ah, mentira Nossa senhora, mano Que isso, filhote, eu tô atirando em você, cai no chão, pelo amor de Deus Aí Ok, já sabia disso, tá Show de bola É Relaxa, não vai não Ah, não dá pra fazer munição de 12, velho Não dá pra fazer munição de 12, velho Ah, não dá pra fazer munição de 12, velho Eu vou deixar isso aqui aberto, não sei pra quê Tem algum lugar pra salvar aqui, galera? Ai, fala que é pólvora, mas falta mais... Zoom Mais uma pólvora só, cara Deixa eu ver ali atrás Aliás, ali se tem um lugar pra salvar, pessoal Creio eu que não, né? Ah, tem sim Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou salvar aqui, tá? Capítulo 5, né? E eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Valeu pela participação de todos aí Espero que vocês gostem do conteúdo E lembrando a todos que eu faço live Tô fazendo live recentemente do jogo Resident Evil Remake Na plataforma Twitch O link vai tá aqui na descrição Muito obrigado Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tchau, por incrível E aí E aí E aí E aí